Olá, meus amores, tudo bem? Eu voltei com uma super dica, é uma receita caseira para cabelo que faz um tratamento muito profundo. Esse tratamento, gente, é tão potente que eu faço apenas uma vez a cada 15 dias no meu cabelo. Sendo ótima para homens e mulheres que querem estimular o crescimento, combater a queda, principalmente fortalecer o cabelo, deixar o cabelo mais saudável, mais resistente e combater a quebra. Eu tenho certeza que você vai gostar e é bem facinho de fazer. Bora lá? Eu tenho aqui, gente, o quiabo. Vai ser o ingrediente principal dessa receita caseira para cabelo. Ele tem o poder de regenerar a fibra capilar, trazer muita força, vitalidade, selamento da cutícula. É ótimo para cabelos quimicamente tratados também, porque já tem esse desgaste mecânico, desgaste químico e para aqueles cabelos que têm um desgaste natural do tempo também. Eu vou utilizar hoje cinco quiabos, mas é porque eu vou fazer duas receitas, tá? Eu vou extrair o sumo desse quiabo e aproveitar para duas receitas diferentes. Se você for fazer somente o banho de quiabo, eu te aconselho a usar dois, se estiver bem grande ou três, se estiver assim, num tamanho parecido com os meus. É importante você retirar essa tampinha, a parte de cima do quiabo e, na sequência, cortá-los em rodelinhas bem fininhas. Quanto mais fina essa rodela, com mais facilidade nós conseguimos extrair todo o sumo desse quiabo, a baba dele, né? Que é onde está concentrado a maior parte dos nutrientes que nós precisamos para fazer essa transformação capilar. Agora eu vou reservar o meu quiabo, porque nós vamos gerar aqui um aquecimento para extrair o sumo e a baba do quiabo. Eu vou utilizar um copo de água potável, água filtrada, tá? Que você utiliza para beber. Aí tem cerca de 150 ml. Vou colocar numa leiteira e levar ao fogo. Quando a água estiver assim, em estado de fervimento, bem quente mesmo, você vai apagar o fogo e jogar essa água quente no quiabo. Nós vamos abafar, deixar aqui em descanso, durante pelo menos uma hora. E depois desse quiabo descansar aí por pelo menos uma hora, eu costumo passar por uma peneira. Você também pode utilizar um paninho bem limpinho aí, um véu, para você conseguir separar o quiabo da baba. E fica assim, gente, meio amarelinha, puxado para um esverdeado. Só que como eu falei para vocês, eu vou fazer duas receitas. Então essa quantidade eu vou dividir ao meio e o banho de quiabo eu vou usar somente a metade. A outra é uma receita assim maravilhosa também. Aqui eu já tenho a metade dessa baba de quiabo aí que nós conseguimos extrair. E eu vou acrescentar o amido de milho. O amido de milho é um ótimo hidratante. Como o quiabo, gente, ele é um fortalecedor, reconstrutor, o amido de milho vai chegar trazendo essa leveza da maciez, da hidratação, reposição da umidade. E eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia. Agora eu vou acrescentar também uma colher de sopa de óleo de coco. O óleo de coco, ele vai trazer a nutrição, vai se juntar ali com a baba do quiabo trazendo muito brilho, selamento da cutícula, mas nesse caso é opcional, tá? Se você não quiser utilizar o óleo de coco, não precisa. Ou então você pode substituir também por um outro óleo que você goste. Eu peço apenas para você evitar os óleos mais densos, sabe? Como óleo de rícino, usa um óleo mais fluido, como óleo de coco, óleo de argã, óleo de abacate, de girassol. Todos esses podem ser utilizados nesse banho de quiabo. Agora antes do próximo item, vamos mexer bastante, para não criar pelotinhas por conta da maisena, né? Do nosso amido de milho que nós colocamos aqui. Após você mexer, agora sim, vamos com o próximo item, que é um creme, que pode ser qualquer um da sua preferência. Eu indico você utilizar um creme de potão, um creme mais econômico, bem fluido, porque esse tratamento, gente, ele já está extremamente potente. Então o creme aqui não vai fazer muita diferença, só vai melhorar a consistência e a textura, para a gente conseguir aplicar no cabelo de forma mais uniforme. A quantidade, gente, vai variar aí de acordo com o volume e comprimento do seu cabelo. Como o meu já estava bem no final, eu apenas bati aí para descer todo o produto que eu ainda tinha no meu pote. Agora sim, nós vamos mexer bastante até ficar completamente homogêneo. Essa misturinha, vocês vão sentir que ela fica um pouquinho mais fluida, um pouquinho mais rala, mas normalmente quando a gente deixa ela em descanso, acaba engrossando um pouquinho mais. Então o tempo que eu deixei essa misturinha aí e fui passar o pré-shampoo no meu cabelo, deixei os 20 minutinhos do pré-shampoo agindo, e quando eu fui montar todos os equipamentos para gravar a lavagem, essa misturinha já estava um pouquinho mais consistente. Agora eu vou preparar o meu cabelo para receber esse tratamento, porque não adianta vir com um tratamento super potente e o seu cabelo não estiver preparado adequadamente para absorver todos os nutrientes do quiabo. Então o primeiro passo é você lavar o seu cabelo, utilizando aí um shampoo da sua preferência, mas esse shampoo, gente, é maravilhoso. Vocês acreditam que eu preparei esse shampoo com a outra parte da baba do quiabo? Se vocês quiserem ver o passo a passo, deixe aqui nos comentários que eu trago esse shampoo para vocês também. Ele é um shampoo engrossador, traz mais corpo, mais volume para o cabelo e é um shampoo também que combate a queda capilar e esmula o crescimento. Agora sim, nós vamos começar com o nosso banho de quiabo. Você vai começar aí a aplicar por todo o cabelo, tá? Não precisa prender os fios, tirar mechas finas, não. Você vai aplicar num todo, da forma que você achar mais fácil. Mas eu gosto desse tratamento também porque ele traz a praticidade da gente fazer ali no chuveiro mesmo, durante o banho. É importante que você envolva todos os seus fios, todo o cabelo com essa baba do quiabo. E é muito gostoso de aplicar também porque a gente já sente aquela emoliência no fio. O cabelo fica todo molinho, derretido. E esse tratamento é ótimo, gente, para combater o ressecamento, aquelas pontas secas e espigadas. Também retira a porosidade do cabelo. É ótimo também para prevenir o surgimento de pontas duplas. Então, esse tratamento é muito completo. E com esse shampoo de quiabo, acaba potencializando todo esse resultado. E essa misturinha você pode aplicar no seu couro cabeludo também, sem problema algum, tá? Depois de fazer esse banho de quiabo por completo no meu cabelo, eu vou prender e deixar agindo durante 15 minutos. Já é o suficiente para fazer uma transformação capilar. Agora eu vou enxaguar bastante. O cabelo fica totalmente derretido, gente. Muito emoliente. É um processo muito gostoso de fazer. Bom, amores, voltei com o resultado. Mas deixa eu explicar para vocês os passos seguintes que eu fiz após esse trecho do vídeo. Eu não utilizei o condicionador, tá? Eu vim direto para o creme de pentear. Claro que eu sequei o meu cabelo aí. Tirei todo o excesso de água com uma toalha. Deixei ele levemente enxuto. E usei esse creme de açaí e bambu da Eudora da Estância. Que vocês já viram algumas vezes aqui no canal. É um creme que eu gosto muito. Porque ele também trata o cabelo. Então fica ali um tratamento no cabelo até a próxima lavagem. Depois que o meu cabelo estava 80% seco, mais ou menos, eu coloquei numa touquinha de Nero, como eu sempre faço. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como colocar touca no cabelo sem precisar ficar girando todo o cabelo. Sem utilizar grampos também. Eu queria muito, gente, saber fazer touca daquela forma tradicional. Mas pra mim não dá certo. Meu cabelo fica meio amassado. Depois ele não volta pro lugar. Porque ele é desse, gente. Ele é muito teimoso. Então eu já faço touca assim. Com o cabelo desse jeito. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico. E o resultado é esse, gente. O cabelo bem alinhado. Pelado. Pouquíssimos frizz. Os cabelinhos ou outros. É só passar um olhinho reparador. Que termina de abaixar. Que inclusive eu não passei. Eu tô sem, gente. Eu preciso comprar. Mas fica assim, ó. Super brilhoso, gente. Muito brilhoso. Selado. Escorrido. Macio. Cheiroso. E o melhor de tudo. Tratado. Porque esse banho de quiabo, ele não só deixa o cabelo bonito. Ele deixa o cabelo tratado. Ele oferece também uma reconstrução. De uma forma que o cabelo não fique com um aspecto grosso. Um aspecto pesado. Então vale muito a pena você testar essa dica. Testar essa receita. Ela pode ser feita por todos os tipos de cabelo. Desde o cabelo colorido. Grisalho. Natural. Cacheado. Liso. Lisalizado. Enfim, gente. Todo mundo pode fazer. Até mesmo as loiras também, tá? Então se você fizer essa dica. Não esquece de voltar aqui pra me contar qual foi o seu resultado. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal. E é isso, gente. Que Deus abençoe muitíssimo você. E toda a sua família. Um super beijo. Tchau. Deixa eu sacudir o meu cabelo que eu esqueci. Tchau.